Muito ruim, é um fato novo para a semana que vem, vamos ver. Search and Destroy! Eu, eu, eu... Viola o lifeguard! Sim, é o pod, hein? Tardish não é o pod, mano. Meu time está lamentável. Vamos lá. Não é nem ir junto, né, para ir salvando. Defend the objective! Defend the objective! Roger, está na B. Caralho! Tem dois aqui com duas, hein? Tem dois aqui na B. Droga! Famosa frase, cara. Matei, mas eu morri. Tem dois aqui, tem mais um aqui atrás. Estou na B aqui. Vamos salvar, caralho! Até zero. Caralho! Obrigado, de novo. Deixa eu ficar aqui. B está cheia, B está cheia. B está cheia de puro. Opa! Aqui é! Ainda bem que eu estou fora do nível. Tem só uma granada aqui na B, velho. Pode chutar uma granada aqui na B, cara. Ainda bem que eu me tornei. Mas tudo bem. Pois é, né, Fuski? Eu te escutei, mano. O Orbe não é humano. Na hora que o Orbe está saindo aqui. É, é. Boa time. Só me ouve quando dá no meu time. Boa trabalho, time! Estou preparado para a próxima round! Desenho! Oi! Putz inside! Seguimos! Tomou duas, né? Não me estroide. Estrói o indigo! Ah, como é que eu não matei ele? Roger, bote aí! Me abraça ela. Valeu. Tem um aqui atrás do mundo! Não pega, não. Não vemos pegar, não. Ah... Ah, tá no fundo aqui, na direita. Ah, é o Cargo. É o puto de Roger até trás do Muran. Ao respeito. A direita. Carro, trai não, veterano. Salva a gente, veterano. Rápido, veterano. Tá, tem dois. Ó, Roger, mata um. Tá certo agora, hein? Aí, eu. Quer que? Corrido o campo, é o veterano rápido. Tá bom, não. E aí, morre mesmo. É. Passou um correndo, gente. Opa, foi mal. Eu tô todo mundo do lado, caralho. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, gente. Não é. Caraca. Opa. Ah, tô me seguindo. Tô tocando aqui. Isso aqui é o da galera, vai. Ah, veterano. Tem um aqui no meio. Tem aqui no meio. Tá bom, não faz. Tá indo lá, tá indo lá. Tá indo lá. Tá indo lá. Ah! Boa, esse cara. Boa, esse cara. Boa. Boa, cara. Boa. Boa. Boa, cara. Ah, pelas costas! Porra! Porra! Oh, Raiz! Oi! Tu que escolheu colocar essa? Colocar o que? O disco do Skrillex? Não! É do mapa? É, o cara que fez o mapa. É do mapa que fez! É do mapa que fez! É do mapa que fez! Tá mais unido, vamos lá! Divide! Direito esquerdo! Nossa! Parabéns! Vai! Vai! O chamado tá ligado! Obrigado, ele salvado aí! Quer se vingar! Ah, porra! Ah, já na frente! Que porra! Que porra! Que porra! O que? O que? Opa! Foi se querer! Não, fora aqui por trás, gente! Cuidado em lá! Caralho, é mil! Caralho, que susto! Tanto, vai! Tanto! Tanto! Tanto, vai! Quem! Tanto, vai! Vai, Tato, vai! Tanto, vai! Tô indo por trás de você! Opa! Vai! Tanto, vai! Estão saindo por trás de você. Não é só o Chief. Good job, Team! É isso aí. Fala Rod, ele vai fazer um sucesso. Vamos lá, vamos juntos! Destrói! Destrói os objetos! 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 Ah, não adiantou nada pra lá. Cada um é pro lado. Ah, como é que eu não matei o chamado? Secure um globo! Está bala aí, estou plantado! Está bala aí, estou plantado! Está bala aí, estou plantado! Está com golpe? Salve o time, salve o time! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Aqui, Cesar! Alô, Cesar! Volta aqui, mano! Agora está! Está indo o outro! Tem mais um aqui! Aeee! Contribuir, Cesar! Tem mais um aqui! Tem mais um aqui! Oh, tem mais! Tem que— Tem mais um... E aí, né? Tem mais um aqui! Tem mais um aqui! Tem mais um aqui! Annamente um trabalho para a próxima round! Tá bacana! A gente tem um ataque à distância, vamos salvar lá, vai estar mais perto da gente. Liga na janela, Viterano, que eu pego desse lado aqui. Olha, aqui na escada tem alguém. Roger, roga ele pelo fundo, hein? Cai aqui dentro da casa. E esse foi tranquilo, hein? O que é que eu estou indo? Aqui na escada tem gente. Nasguinte. Nossa. Está atrás do currinho. Ah, pelas costas de boa. Olha, a direita caiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu lá, subiu lá, subiu lá. Morreu, ele caiu, morreu na reclame. Ah, não. Venceram, venceram. Faziu salvando todo mundo à direita. E tem um tiro pra salvar? Não chama. Não chama. Só não assisti. Ah, tem aí, eu tenho isso. Ah, é. Salvar, salvão. Salvar o tiro. Esquece a bomba. Salvar o tiro. Salve o tiro. Só salvar o tiro que já era. Luzi ai. Está aqui em cima de mim. Nem vem aqui não. Pode pegar a granada. Puta que pariu, manuco. Esquece. Não vai vem. Não vai. Sid, você pode salvar. Pode salvar. Está faltando. Está afarando. Está armando aqui. Está armando aqui. Está armando aqui, Invas, Afarante. Não, não! Está中 pianos de novo! Sim, eu não vou... Bom, gente. Bom, gente. Na parte dos que estão afirmando. Clique, cara. Foi! Essa foi boa. Boa trabalho, time! Fiquei prontos para a minha zona! Halftime! Search and destroy! Destrói os objetivos! Pessoal, passou um extremo esquerdo. Securando, bravo! Tudo bem? Vamos dar uma ajuda aqui. Ah, não! O repito está aqui no meio, hein? Porra, me operamos! Vamos, atrás, atrás, atrás! Ai! Não! Bela granada! Eles estão vindo pela direita! Boa, time! Pariu! Boa trabalho, time! Fiquei prontos para a próxima round! Bote, filho! Puxa em cima! Search and destroy! Defende os objetivos! Caralho! Que isso! Que isso? Tinha andado 2 metros! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! É o segundo! Caralho! Tá longe Ai tomei da onde mesmo Não salto, Largo Batei! Me salva aqui, Boat! Valeu Mas tô gritando aqui no meio maluco salvar a esquerda aqui aqui maluco maluco ah eu plantei e você passou maluco ah eu fiquei violado caralho caralho maluco 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 cara ai que você ta vendo o sorte todo mundo viu todo mundo viu maluco rap maluco 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 alope maluco maluco matou o mais um time o que eu morri com aquele eu salvei você que salva mais e morreu menos ah meu deus